Tu tens alguma história de igreja? Olha, Jander, a história de igreja que eu tenho, no interior aqui na minha cidade, um pastor, devido a ser lá dentro do mato a igreja dele, ele cavou um poço, comprou um balde e uma corda, e colocou que era por quando os irmãos chegar, tomar uma água ou um banho, puxar a água com a corda e o balde lá. E quando é uma noite que o pastor chega, tinham roubado o balde e a corda. Aí o pastor de interior, que é muito fervoroso, reuniu a igreja e disseram, olha, vamos orar para Deus revelar quem foi o ladrão do balde e da corda. Rapaz, aí passaram a noite todinha orando, quando terminou a vigília, nada revelado, que eles olharam lá atrás, um irmão dormindo, olha. Aí o pastor foi com ele e disse, irmão José, acorda, acorda. Ele disse, olha, o balde eu levei, agora a corda eu não sei quem levou. Iranto, tem alguma história de vigia? Olha, aqui em Santo Isabel tinha um vigia da maior firma de Santo Isabel e de manhã o patrão dele disse para o piloto, olha, prepara o avião para a gente decolar que nós vamos para o Maranhão agora. O vigia para puxar saco disse, patrão, eu vou lhe fazer um pedido, não voe nesse avião. Eu passei a noite todinha sonhando que ia acontecer um desastre de avião com o senhor. Aí ele disse, é, passa aí no escritório e pega as tuas contas, porque é a primeira vez que eu vejo vigia dormir.